Seu nome era Prichard Colón. Ele era uma grande promessa se tornar campeão mundial. Mas na sua última luta, no dia 17 de outubro de 2015, tudo mudou. Essa é a sua história. Prichard Colón nasceu na Flórida, quando ainda criança, começou a treinar o boxe. Quando ele fez 10 anos, a família de Colón decidira se mudar para Porto Rico, na esperança que o jovem talento pudesse representar a ilha nas competições. Durante a sua carreira amadora, o boxeador ganhou 5 campeonatos nacionais nas divisões médio e meio médio, chegando até mesmo a ganhar uma medalha no Panamericano da Juventude. Após fazer o seu nome na carreira amadora, Colón decidiu entrar para os profissionais, com um incrível cartel de 107 vitórias e 15 derrotas. Colón começou a sua carreira profissional de maneira espetacular, nocauteando seu oponente no primeiro round. Luta após luta, o atleta sempre provava pertencer às maiores ligas, competindo 5 vezes no ano de 2013 e 7 vezes no ano de 2014. Os anos se passaram e o nosso protagonista rapidamente acendeu no mundo do boxe. Em meados de 2015, Colón estabeleceu um incrível cartel de 16 vitórias com 0 derrotas, mas o seu maior desafio ainda estava por vir. No dia 17 de outubro do mesmo ano, Colón pisou no ringue contra Terry Williams, para uma contenda que mudaria sua vida e o boxe para sempre. A luta começa e durante os primeiros assaltos, Terry Williams acerta golpes ilegais na nuca de Colón, que aponta para o juiz os golpes ilegais. No quinto round, Colón está na frente na luta e já estava cansado dos golpes ilegais, acertando um golpe baixo em Terry Williams e tem deduzido dois pontos pelo juiz. Williams insistia em provocar Colón, que continuava reclamando sobre os golpes ilegais na nuca. A luta continua e Williams acerta Colón na nuca novamente, dessa vez o levando para o chão. O juiz então tirara um ponto pelo golpe legal de Williams. Já no nono assalto, Williams nocauteou Colón por duas vezes. Após um round, retirou as suas luvas e decidiu que ele não ia mais voltar. E assim Colón fora desqualificado. Após a luta, ele estava vomitando e foi levado para o hospital, onde foi diagnosticado com hemorragia cerebral. Como resultado, Colón entrou em um coma, um coma que durou 221 dias. O atleta nunca mais foi o mesmo, permanecendo em um estado vegetativo persistente. Apesar de se encontrar nessa situação, o atleta nunca desistiu. Com a ajuda da sua mãe, família, médicos e terapeutas, veio progredindo bastante, conseguindo até mesmo se comunicar através de um computador. Até hoje, Colón continua enfrentando seu maior desafio, com bastante dedicação, perseverança e amor. Essa é a história de Pritchard Colón. 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 Pritchard Colón.